Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenauri Incluído na nossa base, desafio aí das três bases, caramba, esse negócio aqui não era pra ter aberto não. O que aconteceu aqui? Temperatura? Ah, eu coloquei um sensor de temperatura aqui, deixa eu deletar isso aqui, beleza, o projeto tá indo bem aqui, nós já estamos com menos 99 graus, já aqui o gás ácido, eu tô pretendendo depois, talvez, abrir essa área aqui, ó, pra resfriar a parte das turbinas aqui, eu não sei, eu não decidi ainda, ou talvez eu vou passar só o gás por lá mesmo, ainda não decidi, tá? Tá, mas é, a gente já tá, ih, tá acabando o meu gás natural que tinha, pouquinho que tinha, tá acabando agora já, só que eu já adiantei aquela parte lá de baixo, lá que eu falei que, ó, tem mais uma, uma rola de gás natural pra, pra domar, e eu já tô puxando daqui já, puxando gás natural daqui dessa área aqui, ó, tem bastante pra puxar, aquela bomba lá, e ela tá trazendo direto pra esse sistema aqui, ó, tá? E ele tá interligado por esse cabo aqui, e vai, 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 passa por aqui, por dentro da água, sobe por aqui pelo canto, opa, vi demais, e ele volta aqui pro sistema aqui pra recarregar aquela bateria. Aqui em cima aqui, é, vai ficar dando dano de sobreaquecimento aqui, enquanto não, não começar a entrar algum gás aqui. O problema é que eu construí as portas aqui, e aí, aqui em cima já tava valendo como sala de, sala de recriação. Então, os duplicantes estavam vindo lá de baixo, pra ficar na sala de recriação, e não estavam indo no banheiro, e nem, aí, tipo, o estresse foi lá pro alto. O estresse subiu pra caramba. Alguns até chegaram a estressar, chegaram a bater certo por cima, mas agora já tá voltando já. A base de baixo lá tá bem tranquila, os duplicantes tão fazendo todo o serviço que tem pra executar lá. Inclusive, talvez alguém comece a ter, ó, tá vendo o autoestresse aqui, ó. Quatro bateram o estresse máximo aqui, vê o que tem pra gente aqui. Ah, semente planta do frio, obrigado. Bom, agora já tá tudo estabilizadinho aqui, o que eu tava pretendendo fazer aqui? É, finalizar lá a parte da base de cima. Quanto é que tá essa temperatura? 164, já tá baixando. Tá dependendo lá de baixo, porque aqui tá gastando muita energia, né? Ó, tá vendo? Tá menos 144. Tá vazando calor aqui? A pressão que tá vazando. 133, aqui embaixo tá menos 74. Não, não tá não. Só demora mesmo um pouco. Ih, rapaz, quebrou a bomba aqui. É sinal que entrou alguma coisa que não deveria aqui. Droga, fez gás ácido aqui de novo. Por que parou aqui, mano? Canal 250. Mas de novo aconteceu isso? Pô, esse Liquid Warper também tá de sacanagem com a gente, né? Tá vendo? Se não tivesse usado isso, se não tivesse usado o mod, se tivesse feito a moda antiga, isso não estaria acontecendo. Aí, beleza. Virou vapor aqui, não tem problema. Onde é que tá essa porcaria? Temperatura de sobreaquecimento. Cadê o que tá tirando daqui? É esse aqui, né? 250. Liquid Warper Provider. Canal 250. Estranho, mano. Tá 150 graus o vapor aqui, vai acabar quebrando aqui também, já já. Tem que trocar esse Liquid Warper aqui por um de aço. Aqui nós estamos gastando carvão ainda, tem 120 toneladas de carvão. Já comecei a gastar o gás natural aqui que tá acumulado. Essa fumarola tá soltando oxigênio poluído, infectado, que sai a 60 graus. E aí os desodorizadores já estão tomando conta já e ele sobe. Parece que tá passando um pouco de gás poluído aqui, mas... No geral tá conseguindo manter aí. Depois tem que isolar essas fumarolas, né? Essa base aqui de baixo tá bem tranquila, bem estabilizada. Falar nisso, acabou minha água aqui. Essa água é a de produzir oxigênio deles, hein? Como é que tá os trajes? Ó, já tem trajes sem oxigênio. Vamos fazer aqui mais... Gastar mais um pouco de gelo. Placa de condição térmica. E gelo... Tem que fazer antes que acabe o oxigênio dos trajes. Nossa, tem 500 toneladas de gelo. Tá bom. É só até a gente fazer o... Trazer a água pra cá automaticamente. Vou até pôr prioridade 9 aqui. A gente não pode ficar sem água aqui não, senão para de produzir oxigênio. E aí para tudo aqui nessa base de baixo. Aqui tá tudo certo, aqui também. Enquanto a gente espera o gás daço resfriar aqui. Agora sim, ó. Menos 115. Menos 119. Bateu ali, beleza. Então a gente aguarda ali o resfriamento. Aumentação de gases. Tá perfeito. Ele tá saindo daqui a menos 137. E aí ele vai descendo e tá voltando a menos 83. Tu gasta uma energia. Aqui tá resfriando o petróleo, né? Esse sistema aqui tá resfriando o petróleo. E aqui parou, simplesmente parou de... Simplesmente parou. E caiu o petróleo. Só isso. Mas nada a dizer. O petróleo parou. O liquid warper parou de funcionar. Eu não vou reiniciar o jogo agora não. Para voltar a funcionar. Porque eu tô de saco cheio já desse negócio aí. Eu poderia já começar a pensar já nessa parte aqui da produção de oxigênio para eles aqui, né? Só que quem vai trabalhar nessa produção de oxigênio vão ser os da base de baixo. Tá? Eles não vão trabalhar nisso aí. Apesar que isso aqui trabalha praticamente automático, né? Fazer uma produção de oxigênio aqui, igual eu fiz as outras lá embaixo. Deixa eu ver aqui. E a gente precisaria... Primeiro de fazer a entrada, a saída dos trajes aqui. Faria quatro para cada lado, né? Dois, quatro. Dois, quatro. Isso mesmo. Quatro trajes para cada lado. Vamos lá. Vamos começar aqui o processo. Passão. Vamos. Um, dois, três, quatro trajes aqui. Na verdade, aqui eu quero botar a produção de oxigênio. Então, acho que eu vou fazer os oito de um lado só. E aí, eles passam por aqui por baixo. Cinco, seis... Sete, oito. Certo. Metei a produção de oxigênio aqui dentro mesmo. Anselo eletrolítica. Duas. Uma bomba em cima. Mesmo esqueminha. Uma bomba em cima. Parede. Parede. Para segurar a água. Ah, que droga. Não dá para construir em cima da... Ô, joguinho. Você também não me ajuda, né? Vou ter que tirar esse aqui também. Nossa, eu coloquei prioridade 10 aqui. Volta lá para cima. Ó, os próprios meteoros me... Me protegeram. Aê, boa. Fecha aqui. Aqui vai uma torneirinha. Muito bom. Essa energia daqui... Ela vai ser alto o suficiente. Então, isso aqui... Tem que passar por aqui. Perfeito. Vai me atrapalhar tudo aqui. Aí aqui nós vamos ter... Um... Gerador. Hidrogênio. Um esquemão. Nada mudou. E o que mais? Mais nada. A temperatura aqui vai subir bem. Então vamos isolar. Aqui é para os trajes e para cá, né? Aonde eu resfriaria esse oxigênio para mandar para a base? Lugar é o que não falta, né? Então, fumarola aqui soltando gelo sem parar. 25 toneladas de gelo aqui. Mais 18. Mais 25. Mais 20. Nossa. Ah, é por isso que eu tenho tanto gelo. É por causa desse troço aqui, ó. É por causa disso aqui. Vou fazer o seguinte, então. Para resfriar essa água mais fácil. Eu vou fazer uma piscininha aqui. Vou fazer uma piscininha aqui. Vai ser melhor. Deixa aqui. Aqui. Ainda sobra espaço aqui para fazer uma ala médica. E ainda sobra espaço para fazer alguma besteirinha. Embaixo eu vou colocar a eliminação do dióxido de carbono. E aí depois a gente só decora. Líquido... Pode ser petróleo bruto. Mas é de longe, hein? Eu nem tenho petróleo bruto aqui, mano. É água poluída mesmo. Tem alguém vindo? Tá vindo. Vamos se preparar para tirar a água poluída. Que demora? Tá vindo de longe essa água aí. Chega. Quanto ele colocou aqui? Nossa, 75 gramas. Será que vai dar? Vou arriscar. Se não der, depois a gente troca. Agora eu quero água. De varalto engarrafar. Estou aguardando. Tem alguém vindo? Tomas Kenzo. Quase tá chegando. 24 duplicantes. Estresse 87%. Tive um probleminha com o estresse, né? Eu tava deixando os duplicantes vir aqui na base de cima aqui pra ficar na sala de recriação. É, não deu. Quanto deu aqui? Deu 8 quilos. 8 quilos tá bom. Beleza. Agora eu preciso da água poluída embaixo. O Tomas Kenzo tá indo buscar de novo. Colou um oxigênio poluído aqui porque... Por causa da água, né? Água poluída. Enquanto eles vão fazendo ali. Opa, chegou. Putz, isso aqui vai dar muito ruim. Vou secar aqui. Mais fácil. Porque aí eu coloco a quantidade certa de água poluída e depois eu jogo só a água em cima. Aí, quanto deu aqui agora? Peraí. E agora tá certo, né? A quantidade acho que dá pra... Não, vou deixar jogar mais um pouco. Joga mais. Joga mais, meu filho. Tem mais água aqui. Isolar aqui. E aqui. Manter essa água aqui bem fresquinha. Quanto deu aqui já? 600 gramas. Acho que tá bom. Vamos pra água... Normal. 92, 93. O stress tá subindo de alguém. Preciso descobrir quem que é e por quê. Rodrigo Esquiabo tá vindo trazer a água aí. Parou. E é isso. Ficou certinho. Ótimo. Constrói essa bagaça. Fecha tudo. Lacra. E aí a gente vai ter saída de tubos. Este aqui. Direto pros trajes. Poderia até resfriar também, né? Mas não. E esse aqui. Saída de canos radiadores. 70 graus. Vou deixar esquentar aqui e vou. Tô nem aí. E vou o framito. Vai passar uma vez pra cá. Uma vez só. E eu vou dividir em dois. Vai, carrega. Aí. Só até aqui. Vou dividir ele em dois aqui com o Gas Splitter. Na verdade é aqui, né? Que eu deveria dividir. Aí. E aqui vai subir o tubo de gás de rocha sedimentar. Vai subir em linha reta por aqui. Vai entrar nos quartos. E vai descer soltando oxigênio de fora da base pra dentro. Até aqui. E o outro é a mesma coisa. Minha reta aqui. Sobe aqui. Vira aqui. E desce pro mesmo lado. Ótimo. Temos um padrão. Deixar essa base aqui pressurizar primeiro. Deixar ela ficar bonitinha. Azulzinha. Fecha aqui. E aí. E aí. Depois a gente faz um sistema pra tirar a água daqui conforme ela for esquentando. Mas vai demorar demais, viu? Pra essa água esquentar. Pode ficar tranquilo. E essa água vai demorar pra esquentar. Aí a saída. Do hidrogênio. Pra cá. Faltou a bateria inteligente aqui. Eu não posso. Eu não vou me preocupar com. Com temperatura aqui dessa área. Uma ponte de cabo condutivo. Cabos condutivos. Automação da bateria inteligente. Ah, legal. Ah, porcaria, né? Vamos poder construir o negócio. Aí tá. Entregar os trajes já. E daí já deixa aí entregue. E a comida vai chegar nessa base de uma maneira especial. A energia daqui também vai ser... Perfeito. Muito bom. Aqui eu vou ter um sisteminha de tratamento da água. Os banheiros. O que eu vou fazer com os banheiros? Eu já sei o que eu vou fazer com os banheiros. Eu vou usar o liquid warper. Quem vai tratar a água desses banheiros aqui vai ser lá embaixo lá. Vai ser os duplicantes lá de baixo. Então a água tem que chegar aqui através de liquid warper e tem que sair daqui através de liquid warper. Se eu colocar aqui no vácuo, ele vai esquentar, né? Vai sobreaquecer. Então eu vou pôr uma entrada aqui, ó. Um provider. Vou usar... Vou usar aço. Porque eu tenho... Nossa, dois mil não. Vou usar de ouro mesmo. A entrada de água pode ser... Por aqui. É, mas tá errado. Aqui é o requester, né? É, um vai ter que ser esgoto. E aqui é o requester de água. E aí a água poluída vai sair por esse bichinho aqui. Então se aqui é a saída. Canos... Espera aí. Aqui é a saída, né? Então os canos... Esgoto vem pra cá. E os canos de água limpa. Canos de esgoto. Pra fora da base. E aí vai ficar legal. Muito bom. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Ainda vai dar pra liberar uma aguinha pra cafeteira aqui depois. Porque agora os canos de entrada de água... Vão ser abastecidos assim. Muito bom. Faltou o cano aqui. Ok. Beleza. Com isso eu tenho a saída... A entrada de água potável aqui. E a saída de água poluída aqui. Tá? Que vai levar pra lá... Pra baixo. Vamos só... Finalizar aqui a parte da porta. Vamos dar uma conferida lá embaixo agora. Como é que vai chegar aqui. Como é que tá a temperatura. Menos... Tá quase, hein? Tá quase convertendo. Ó, a turbina esquentou. Aqueceu a turbina. Eu preciso arrumar isso aqui. Preciso descobrir porque que parou de... De trazer pra cá a porcaria do... Reiniciar o jogo, mano. Só reiniciando pra ele voltar a funcionar. Para tudo, ó. Todos ficam parados. Então... Aqui nós vamos ter um... Um provider... De água... Potável. Certo? E um... Requestor... Eu já tenho ele aqui, já. Qual é a configuração dele? É, mas vai entrar mais água do que vai sair no sistema, né? Eu precisaria de um outro requester aqui. Eu tenho um provider lá de água poluída. E eu tenho que pôr um requester aqui de água poluída. Não. Eu tenho um provider aqui de água limpa. E eu tenho lá um... Um requester de água limpa. Que vai abastecer os banheiros. Aí eu tenho lá um provider de água poluída. E aqui eu tenho um requester de água poluída. Que tem que entrar nesse sistema aqui, ó. Deixa eu ver. É isso mesmo? É isso mesmo. De aço não, mano. Eu fiz de aço algum lá em cima. Esse aqui é um requester de água poluída. Perfeito. Então esse aqui vai trabalhar no canal 555. Vai levar a água limpa para os banheiros. Lá de cima. Nem construíram aqui ainda. Beleza. Aqui eles têm bastante trampo. Poderiam colocar esse sistema aqui já para funcionar, né? E a água que vai abastecer isso aqui vai vir desse sistema aqui também. Então aqui dentro vão ter... Vou começar o sistema com gelo. Placa de condição térmica. Ah, legal. Putz, não dá para construir placa de condição térmica em cima da... O jogo também não me ajuda, né? Acho que tem um mod para isso. Tem um mod para poder construir de novo em cima de estrutura de fundo. Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto eu tenho de água aqui para distribuir. Tem muito germe aqui. 686. Não dá para mandar água com germe para lá, mano. Mandar água com germe para lá vai zoar tudo. Vou ter que mandar água para lá. Não tem jeito. A água do filtro vai sair com muito germe. Vou ter que desconstruir esses dois aqui. Eles vão ficar quebrando o tempo inteiro. Desabilitar o reparo deles por enquanto. Gastando o tempo dos duplicantes à toa. Ninguém está preso. Está preso mesmo. Dois aqui. Pá, pá. Depois eu poder isolar essa bagaça aqui. Já dá para ele sair daí. Ele não saiu porque ele não quis. Se eu levar essa água aqui para lá, é muito quente. Eu construí a porcaria das placas de condução aqui. O vácuo vai levar tudo embora. Então não tem condições nenhuma de eu fazer placa de condução onde tem estrutura de fundo. Já carregaram a bateria. Aqui só falta entrar água mesmo. Eu tenho que trazer água para cá. Não tem jeito. Vou ter que fazer um liquid warper aqui. Não vai ter jeito. Um request aqui. Vai ter que pingar água aqui de algum lugar. Uma saída aqui. E um cano aqui. Vai ter que vir água de algum lugar para cá. E vai ter que ser lá de baixo mesmo da segunda base lá. Mas aqui não é tão errado assim, né? Porque eles têm que trabalhar. Essa base aqui de baixo tem que trabalhar para aquela base lá de cima. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer mais placas de condução de gelo aqui. Gastar todo o gelo dessa parte aqui de baixo. Certo? Vai, mano. E fazer aqui um... Um provider. Ele vai pegar daqui e vai levar lá para cima. Muito bom. E aí? Converteu? Deu tempo? Opa! Conversão. Acontecendo. Olha lá. Ele pinga lá embaixo. Mistura com o outro lá que não é tão... Vou colocar algumas placas de condução aqui para resfriar mais rápido ainda. Ó, para esquentar mais rápido ainda o gás natural. Quer ver? Para quando ele pingar aqui ele não ficar acumulando. Placa de condução térmica de diamante. Eita! Só tem os 108 toneladas de diamante só. Se fizer aqui assim, ó. Eu igualo a temperatura e aí não vai... Tá vendo? Tá condensando ali, ó. Ele não vai condensar. Ele já vai direto transformar em gás natural. Quantos quilos tem aqui? Opa! Tá aumentando. O que é que ninguém consegue chegar aqui? Tá liberado o acesso por essa forma. Não, tá trancada. Tá, eles vão vir aqui. Já consegui. Beleza! Tá condensando já. Vai começar... Quando tiver 3 quilos, se eu não me engano, aqui, não é isso? 2 quilos de gás natural aqui. E aqui tiver gás natural nesse sensor. As bombas vão ligar. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê... Deixa eu ver, peraí. Certo aqui, tudo certo. Vou deixar eles construírem tudo isso aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.